Desde o dia 20 de dezembro, a Aviação Montenegro, responsável pelo transporte coletivo aqui do município, opera com a redução temporária de horários em três linhas. As linhas afetadas são São João, Santo Antônio e Santos Reis e Serra Velha. De acordo com Júlio Herli, gerente operacional da empresa, isso acontece em virtude da baixa demanda em alguns horários. Em 2015 e 2016, essa medida já havia sido tomada. Apesar de a gente, bem claro, que não é uma vontade de nós reduzirmos, é uma necessidade por manter um custo baixo do transporte público, porque o usuário que mantém o transporte público. Então, quando há demandas reduzidas, forçosamente, o operador tem que comunicar ao órgão gestor para ajustar esses horários. É o que acontece de praxe já todos os anos, nos meses de janeiro e fevereiro, uma demanda reduzida, em função de férias escolares, em função de férias coletivas de empresas, férias em geral. O comércio também aproveita a baixa demanda de vendas de produtos para dar férias também pessoal. Então, reduz, em geral, toda a utilização do transporte público. Os moradores das localidades da Serra Velha e Santos Reis vão ficar sem horário de transporte ao meio-dia, nas terças e quintas-feiras e também ao meio-dia de sábado. Já os usuários que utilizam o transporte urbano na linha São João-Santo Antônio precisam ficar atentos, pois os horários das 10h e 5h da manhã não vai ser mais realizado aos sábados, assim como das 7h e 5h da noite aos domingos. Para não impactar isso no custo tarifário, que ao longo do ano vai sendo computado, todas as demandas, as receitas, em função do custo, então se propõe sempre ao órgão gestor uma redução para não impactar no preço da passagem. A outra alteração também acontece nos horários noturnos. O último coletivo sai do centro em direção aos bairros às 9h e 5h da noite, de segunda a sexta-feira. Com a medida, os horários das 10h e 5h e 11h da noite deixam de ser praticados. Quanto à linha Santo Antônio, a gente tem uma redução mais acentuada nos horários sábados e domingos, porque ela tem uma baixa utilização sábado e domingo, porque os mais, vamos dizer, que usam essa linha convencional são pessoas que trabalham. Então, de segunda a sexta, está sendo só reduzido em dois horários à noite. Então, realmente está sendo mantido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.